Olá galera do Showtime, neste fim de semana o programa Bandas e Baladas esteve na hamburgueria Pub Fiction, onde se apresentou a banda Debrasas comemorando três anos de caminhada e também o mês das mães trazendo de volta o tempo da jovem guarda em seu repertório. A banda Debrasas agitou a galera com muitas músicas de sucesso da época, não faltou emoção a cada música tocada pela banda. Durante duas horas e meia de apresentação, os pedidos de músicas feitos pela galera também foram atendidos. Foi realmente inesquecível. Veja no vídeo um pouquinho de como foi o show. O que era o mesmo se forrar A distância não vai impedir Meu amor de te encontrar Cada dia não adianta mais Oh, quero ouvir a sua voz Oh, vou me alegrar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo, amor, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu sei que o meu amor tem que me lembrar E o meu amor tem que esperar Eu vou ficar de ser uma naturalidade Eu não me lembro de ser verdade Para mim não vai ser verdade Eu não vou ficar com você Oh, 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 e então me disseram Mas, por favor, meu bem, eu quero Você é o meu lado e eu vou lá Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Mais um dia que eu Eu quero te enganar, eu quero te enganar O tanto sofrido todo esse tempo Eu quis lhe falar Esse amor, esse amor, esse amor Parei na contramão Ai, eu te amo, eu te amo E se ensina a desliga, mas não se enrolou Sério, não sei se a mim, não sei se ligar E eu sei que o movimento é o que se parar A minha lei é só de saber, é o que eu sei, é o que eu sei Eu sou da barra, nunca te vou Em mim, pra mim, para lhe dar Quando você me chegar Toda a ternura, todo o meu amor Toda a mão, nunca me dá Toda a vez que você me Deixar, a minha filha Quero ver, vou me ligar E cada vez que eu Só me darei Que você não vai me deixar Quando começou, quando você é bom dia Eu me dei com toda vida Até que eu não via Ela me desculpa, deixa eu sacar Eu me desculpa, eu me desculpa, eu me desculpa Eu tenho namorado, eu fui na casa dela Uma leitão, fala essa história Com explicação Quando eu dei com a dor, eu me desculpa Eu vou cobrir mais E já me enx pleasing Meu pessoal, meu legal Hoje pelo meu Gabriel Eu tenho namorado, mas não sei o que será eu Não sou uma ilusão Não me desculpa, eu não sei o que Não me desculpa, eu não precisando Você não sabe, caso ficou Eu não trabalhava, foi muito Descontente , aliás afigando e aí Eu tô comprando, soma é a pena Eu tô comprando, que eu faço Eu não posso tirar com eu Você tô comprando, já tô comprando Eu nunca preparado Eu encore que eu confrei Adivinamente tudo Descultiando Um vergonhado Descultando Vejo meu bebe São pra ela Bebe São pra ela Bebe São pra ela Bebe Bebe São pra ela Bebe São pra ela Bebe Então gostou? Compartilhe o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça no próximo fim de semana tem mais. Obrigado por nos assistir e até lá!